Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio e você está no Royal Pesca. Hoje eu vou mostrar uma massa bem fácil para vocês fazerem, para pegar pacu, tamba, tambaqui, todos os redondos aí, e mais tilápia. Então, pouquíssimos ingredientes, bem fácil. Então tem aqui, ó, farinha de trigo, isso daqui dá 250 gramas, é aproximadamente 3 xícaras. Aqui eu tenho farinha de mandioca, vou colocar aqui, ó, para vocês verem, farinha de mandioca, uma xícara, vai ser aproximadamente 100 gramas. E queijo ralado, vocês podem ver que esse queijo já está meio amarelado, pessoal, esse aqui já estragou, já, então, queijo ralado é um pouco caro. Então, por um acaso, eu tinha uma aqui em casa, vou usar esse mesmo. E um refresco, aqui, ó, de pó, então eu uso esses aqui de morango. Uma coisa que todo mundo me pergunta, é o seguinte, pode colocar na geladeira? Pode, não tem problema. Ó, vou misturando aqui, bem fácil, ó. Vamos aqui, ó, adicionar primeiro os secos e misturar. Pode guardar na geladeira, se você quiser trocar o sabor do suco para testar outro, não tem problema, fica a critério. São duas coisas que todo mundo me pergunta. Se pode guardar na geladeira e se pode trocar o sabor do suco. É claro, pessoal, que o pacu, esses peixes, tem algumas preferências, entendeu? Tipo goiaba, esses negócios, eles gostam mais. Tá? Morango, então faz mais sucesso. Bom, tá misturado os secos aqui, então vamos pegar uma água aqui, ó, morna, e colocar um pouco aqui para dar uma liga. Então, ó, vou misturando. Hora que der uma liga aqui, eu volto aí com vocês. Tá feito aqui, pessoal? E dá-lhe chuva, hein? Tô no barulhinho de chuva aí agora. Tô vendo muito aqui. Bom, ó, não tá desmanchando, tá? Então ficou uma massa bem compacta, ó, bacana. Então vou fazer aqui, ó, tubinho. Assim, ó, polinho. Show! Então vou escolher aí o tamanho que eu quiser. Você pode pegar de um centímetro e picar ele, ó, tipo nhoque, assim, ó. Então piquei eles aqui, dá uma variada no tamanho aí, ó. Tá? Ou se você quiser depois até fazer umas bolinhas menores, assim, ó. Ou então ainda você dividir no meio, tá? E aí a próxima etapa a gente vai colocar ele em água fervente. Então vou ajeitar aqui e já tô de volta aí. Turma, água fervendo. Vou pegar aqui, ó, como eu disse a vocês, tem vários tamanhos e bolinha um pouquinho maior. Vou jogar aqui dentro, ó. Cuidado aí pra mexer com água quente. Isso daqui, a hora que essas bolinhas aqui boiarem, ela já tá no ponto, você pode tirar. Show! Turma, olha só, já tá boiando aqui, então quer dizer que ela já tá no ponto pra poder retirar, tá? Então vou tirar elas e colocar pra descansar um pouco. Ó, tô tirando elas aqui. E aí você pode deixar numa peneirinha, que é mais fácil. Deixar elas escorrer, secar um pouco. Já deixei preparado aqui, ó, um saquinho com um pouco de farinha. E vou passar elas aqui pra dentro pra que elas não grudem. Show! Tá pronta a nossa isca. Turma, tá pronto. Agora a gente vai pra beira da lagoa testar. Mas não vai ser hoje, porque hoje tá chovendo. Então eu vou deixar isso aqui guardado na geladeira. Pra vocês vai ser muito rápido. Vocês continuem assistindo o vídeo. Pra mim vai demorar alguns dias aqui até o tempo melhorar. Mas, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas vocês continuem aí, curtindo o vídeo. Um forte abraço e até a próxima. 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 Um forte abraço e até a próxima.